No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu consegui os poderes do Haki, sendo eles da observação e também o Haki do Rei, o mais poderoso de todos. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei. Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia do nosso mundo de One Piece. E eu sei que vocês devem estar se perguntando... Cadê a Malu Crazy? Bom, eu não sei se vocês se lembram disso, mas eu e a Malu foi contratado pra derrotar o Chichibukai. Porém, como a Marinha é suja, logo depois de derrotar o Crocodile, a Marinha vem atrás de nós. E é por esse motivo que a gente acabou se separando. É galera, eu também tô triste sem a Malu. Mas isso não é o caso porque hoje temos objetivos grandes. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu já sou usuário do Haki do Armamento. Mesmo sendo usuário do Haki do Armamento, ainda falta dois Hakis pra eu ficar ainda mais forte. Que no caso é o Haki da Observação, que faz eu ficar invencível, e o Haki do Rei, que é o Haki mais raro de todos. Que a cada 100 pessoas, apenas uma tem. É uma missão um pouco difícil, mas eu vou conseguir. Até porque pra fazer o Haki da Observação, eu só preciso de alguns fragmentos Hakis, que no caso eu não tenho nenhum. E também tem que fazer o treino com o Rayling pra aprender esses Hakis. Eu sei que aqui na nossa vila já tem um Rayling, que no caso ele fica ali na frente. Porém, o Rayling só ensina o Haki se eu tiver um chapéu de palha. E eu não tenho um chapéu de palha. Então isso quer dizer que eu preciso derrotar alguns Lufis pra conseguir o chapéu de palha. E pra derrotar o Lufi, eu acho que eu vou fazer a coisa mais óbvia e a mais fácil no momento. Que no caso é pegar todo esse dinheiro aqui que eu tenho, e comprar alguns cartazes de procurado. Vendo aqui no vendedor, ele vende cartazes de procurado apenas por 10 beles acumulado. E eu consegui comprar alguns cartazes. E eu tenho que ter a sorte de vir o Lufi. Porém, o Lufi é muito fácil de vir. Até porque eu quero o primeiro Lufi, o mais tranquilo e o mais de boa. Então a chance de vir o Lufi é muito maior. Vamos ver aqui, o que que veio? Veio mais um Zoro, meu Deus do céu. Tá, outro Zoro? Nossa, não, não veio o Zoro. Não veio nada, ô tristeza. Tá, eu tenho mais dois cartazes, um Shanks e dois Shanks. Ah, não, aí o jogo quer acabar comigo, né? Dois Shanks não dá, né? Porém, eu ainda tenho dinheiro, é só vir aqui e comprar mais. Vou vir aqui e comprar bastante cartazes. E vamos ver se eu tenho a sorte de vir o Lufi. Meu Deus do céu, não veio o Lufi. Tá, agora eu tenho que conferir pra ver se eu tenho mais dinheiro. Porque eu preciso achar o Lufi, galera. Tá, eu tenho mais alguns dinheiros aqui. Então vamos pegar todo esse dinheiro. E transformar em belis acumulado. Que no caso dá apenas 20. Eu acho que não é o suficiente, galera. Bom, já sei o que eu posso fazer, né? Que no caso é equipar a minha fruta. A fruta da Big Mom. Uma das frutas mais fortes do universo de One Piece. E eu vou tentar farmar belis de uma forma mais simples, galera. É só eu colocar, tipo, alguns ouros aqui. Eu acho que o Zoro vai tomar dano. Eu acho que esse Zoro não vai tomar dano. Esse Zoro não toma dano. Meu Deus do céu, galera. Eu vou ter que sair na porrada com o Zoro de Wano, cara. Se eu soubesse que era o Zoro de Wano, eu não teria spawnado ele. Mas agora que já foi, eu não tenho o que fazer, né? Vamos derrotar eles. Mas como eu tenho a espada mais forte do mundo de One Piece. Que no caso é Yoro. Acho que eu não vou ter dificuldade, não. Calma aí, dificuldade eu tô tendo. Meu Deus, Zoro. Sai de perto de mim. Eu vou ter que equipar aqui, galera. Ah, não. Eu tô sem o chapéu do Mihawk. Tá, mas não tem problema. Então vamos fazer aqui uma comida que regenera a vida. Boa. E vamos voltar lá a lutar com o Zoro. Até como é que é uma maçã dourada. E meu Deus do céu, cadê o Zoro que eu tava batendo? Nossa, o Zoro que eu tava batendo já se mandou, galera. Aí azedou. Tá, eu vou deixar o Zoro por aí mesmo, pra mandar a real. Porque esse Zoro vai ser muito difícil de enfrentar. Mas eu tenho certeza que o Zoro de desdroça, só vou colocar um. Ele não é derrotado. O Zoro de desdroça não tem medo. Cara, o Zoro não tem medo de nada? Se o Sandy tiver medo e o Zoro não, eu vou ficar indignado. Até porque, rapaziada, pra quem não tá entendendo. Mas quem sente medo da minha fruta... E a minha fruta tá tentando pegar minha alma aqui, tá? Mas quem sente medo aqui da minha fruta é derrotado. E o Sandy também não sente medo. Nossa. Eu vou ter que farmar aqui, galera. Eu vou ter que farmar da forma natural, mano. Tá, então vamos derrotar aqui esse Zoro pra pegar dinheiro. Na real, eu acho que eu vou sair derrotando todos esses mobs pra tentar pegar um dinheiro, galera. Porque eu preciso de muito dinheiro. Então vamos lá. Galera, eu derrotei o Zoro, mas pelo que eu vi, tem um cartaz de Luffy por aqui, cara. Eu acho que tem um cartaz de Luffy. E mentira que o Zoro destruiu esse cartaz de Luffy, mano. Ele destruiu. Tanto que não dropou. Nossa, maldito Zoro, cara. Tá, mas agora eu acho que eu já tenho bastante dinheiro. Ou não, né? Tenho 45. É, eu vou ter que farmar mais, galera. Não vai ter jeito. Eu vou ter que farmar mais, cara. Só que eu tô ainda indignado que o Zoro não tem medo, cara. Eu vou spawnar mais dois desses Zoro aqui e vou derrotar eles. Bom, rapaziada. Eu tô com um total de um pack 29. Ou seja, isso é muito dinheiro. E minha recompensa já passou de 140 mil, cara. Eu tô valendo muita coisa. Tá, mas agora com esse dinheiro tem que vir o Luffy. E se liga o tanto de espada que eu peguei, cara. Peguei muitas espadas do Zoro. Meu Deus do céu. Eu tenho nem mais espaço aqui pra guardar essas espadas. O meu medo é ter... É, acabou. Quando acaba, galera, eu vou ter que comprar um olho. E vem aqui. Vamos ver se ele já tá vendendo novamente. Aí, voltou a vender. Comprar mais cartazes. E vai ter que vir o Luffy, cara. Dessa vez tem que vir o Luffy, mano. Tá, até agora nada de Luffy, mas eu posso comprar mais. Meu último cartaz. Vem, Luffy. Ah, barba negra, cara. Mas, beleza. Vamos guardar esses cartazes aqui. Até porque a esperança é a última que morre. Tá, só colocar aqui os cartazes. E eu tô vendo aqui pelo chão. Também tá nascendo alguns cartazes. Tipo, aqui tem um cartaz do Lau. Mas eu já tenho do Lau. Vou pegar. E aqui na frente tem outro. Vamos ver aqui. Cartaz do Luffy, galera. Nossa, é mesmo. Nasceu o cartaz do Luffy. Que sorte, mano. Qual Luffy é esse? Luffy de Onigashima. Cara, eu acho que ele também dropa o chapéu. Na real, todos os Luffy dropam o chapéu, né? Deixa eu só guardar, então, aqui nos procurados. Nossa, é pior que eu tenho muitos cartazes de procurado aqui. Olha esse daqui, galera. E eu não tive a sorte de vir um Luffy. Bom, pelo menos eu peguei o Luffy spawnado. Ele já tá me dando ataque. Pega a minha fruta, pelo amor de Deus. Tá, consegui pegar a minha fruta. Coloca na segunda mão. Cara, o Luffy não vai ter medo, né? Mas eu vou soltar aqui. É, o Luffy não tem medo. Isso é óbvio. E ele tá comendo carne ainda. Beleza, vamos pra cima do Luffy, então. E vamos ver se o Luffy é tudo isso mesmo. Cara, pelo menos o Luffy tá tomando muito dano, cara. Eu tenho que ter a sorte, ó. Zorra aqui do rei em mim. Eu tenho que ter a sorte dele me dropar. Ai, meu Deus do céu. Quanto dano. Sai, sai, sai de perto de mim, Luffy. Quanto dano. Meu Deus do céu. Tá, eu tenho que ter a sorte dele me dropar o que eu quero, galera. Ah, ele tá vindo já pra cima de mim de novo. Tá, ele tem 1.500 de vida. Eu acho que dá... 1.500 é 15.000. Ah, eu tô achando que é 1.500... É que... Não sei quanto é não, galera. Não sei quanto é de vida. Dropou. Dropou o chapéu. Dropou o chapéu. Ele ativou o Haki. Meu Deus, corre. Dropou o chapéu. Pelo menos o que eu queria, eu já peguei. Tá, tem que tomar cuidado. Olha isso, mano. Ele flotando o Haki. Come não, Luffy. Se ele comer, ele regenera, mano. Tá, mas eu tenho que derrotar o Luffy. Galera, eu vou ter que me regenerar, senão não vai dar certo, não. Senão não vai dar certo, não. Beleza. Come aqui essas almas. Tá, beleza. Vamos só comer mais uma alma e eu volto pra lá. O Luffy tá ali na minha frente, mano. Beleza, faço comida também. Tá, agora que eu tô com 200 de vida, dá pra enfrentar o Luffy. Vamos. Cara, espero que eu derrote ele. Mano, esse Luffy tá insuportável, velho. Mano, eu vou ter que soltar ataques na minha fruta lá, velho. Eu não queria... Eu não queria, mas... Eu derrotei ele? Não derrotei, não. Eu não queria, né, mas... Eu tenho que soltar ataques na minha fruta, cara. Beleza, agora o Luffy tá aqui pegando fogo. Cara, o bom é que minha fruta é muito roubada, velho. Mas o Luffy não... Nossa, ele não dá o braço a torcer, não, cara. Ele não dá o braço a torcer. Deixa eu ir em um lugar que tem muito personagem. Vai tentar pegar a alma. Beleza, eu peguei a alma. Regenera. E o Luffy tá ali na frente. Caraca, que luta difícil, mano. Sai fora, Luffy. Sai fora, Luffy. Sai fora, Luffy. E eu tô aqui com o chapéu de palha, né? Vocês já tinham visto o que eu peguei. Ufa. Deixa eu colocar o chapéu de palha só pra pegar a regeneração aqui. E caraca, que batalha difícil, cara. Que batalhão, mano. Foi difícil essa batalha. Olha, meu inventário, mano. Pelo menos eu consegui muita coisa aqui, mano. Só de... Nossa, só de point up, galera. Eu vou conseguir fazer 14. E com esses 14 point up aqui acumulado, talvez eu cheguei no nível... É, eu cheguei no nível 33. Não tá tão alto, mas tá legal. Nossa, mas o Luffy me deu um trabalhão, galera. Me deu muito trabalho, Luffy, cara. Espero que o Rayleigh do Haki da Observação não me dê tanto trabalho assim. E fragmentos Haki, o Luffy dropou só 3, cara. Então vamos vir aqui, ó. Compra aqui o Haki da Observação. E, meu Deus, quanto marinheiro, cara. Vamos colocar aqui o Rayleigh. Pega minha espada. Pega isso. Vamos encantar minha espada. Agora minha espada tá mais forte. E beleza, Rayleighzão. Agora é hora de você me ensinar o Haki da Observação. Caraca, até rimou, cara. Será que o Rayleigh vai ter medo? Não, é óbvio que o Rayleigh não tem medo, né? O Rayleigh não vai tomar dano pra Sol. Tá, mas beleza. O Rayleigh já é mais fraco do que o Luffy, cara. Já tô conseguindo aqui derrotar o Rayleigh de boa. Tudo bem que é só um treino. Mas se eu pegar a capa do Rayleigh, é. Não peguei a capa. Mas pelo menos peguei bastante Haki. Agora eu venho aqui e faço o nosso Haki da Observação. Boa. Ativo ele. E agora com o Haki da Observação, rapaziada. Eu fico imortal por 10 segundos, cara. Isso é uma habilidade bem útil, mano. Bem útil. Bom, rapaziada. O primeiro Haki a gente já conseguiu, que é o da Observação. Porém ainda tá faltando o maior e o melhor Haki de todos. Que no caso é óbvio que é o Haki do Rei. E pra fazer o Haki do Conquistador, eu tenho que fazer aqui, ó. Eu tenho alguns fragmentos e eu preciso de despertar esse Haki. Se despertar o Haki, eu vou precisar de muitos fragmentos. Ou seja, eu tenho que derrotar pessoas que são usuárias de Haki. Eu quero ver quem daqui dropa Haki. Tipo, o Shanks dropa Haki. Mas impossível lutar contra o Shanks agora. O Zoro de Wano dropa Haki. Então dá pra lutar contra ele. Esse Sanji não dropa. E o de Holy Cake. Holy Cake, se for da capa rosa, dropa também. Então tá, eu acho que eu vou derrotar esse Zoro aqui. Vamos ver se é esse Sanji. É esse Sanji aqui mesmo. Eu consigo pegar Haki com ele. Então beleza, já vamos começar aqui a derrotar esses personagens. Pra conseguir pegar o Haki, galera. E cara, o Sanji não tá me dando trabalho algum, mano. E se eu pegar o Diablo Jump de duas pernas, seria da hora. Ele não dropou. O Shanks limpou bem na hora que ele perdeu. Meu Deus, galera. Ô azar. Mesmo sendo muito azarado, o Crazy 1007 não desiste nunca. Então eu comecei a derrotar todos os personagens que são usuários de Haki. Pra pegar o máximo de Haki possível. Bom, rapaziada, consegui 14 fragmentos Haki. Não é o suficiente. Falta bastante ainda. Porém, aqui na frente eu vi uma boa Hancock. E quem nasceu aqui? Nossa, o Big Mom. Meu Deus do céu. Tá, aqui na frente eu vi uma boa Hancock. E ela também dropa Haki. Olha ela aqui na frente. Então deixa eu só equipar aqui o meu modo, né? Vamos usar também o meu Haki do armamento. Regenerar minha vida. E vamos lá, rapaziada. Vamos tentar enfrentar ela aqui que ela tem 10 mil de vida. E... É, ela não... Ela não ia cair nesse, né? Isso é óbvio. Ela vai me bater? Ah, se ela não vai me bater, eu bato nela, cara. Ela dropa Haki e é tudo que eu preciso. Nossa, mas ela é fortezinha. Ah, ela me transformou em pedra. Ela vai ficar apanhando até com eu sendo pedra, Fê. Beleza. Não importa me transformar em pedra. Me transforma no que você quiser. Tá, deixa eu pegar aqui um ataque também. Já que você vai ficar usando ataque de fruta. Ela se transformou em pedra. Que burra, mano. Tá, o ataque que eu quero é esse. Beleza. Ela já tá com a vida bem amarela. Vamos lá. Nossa, galera. Que difícil, mano. Tá nascendo muito bicho aqui, velho. Nossa, minha recompensa passou de... Mano, minha recompensa passou de 200 mil, galera. Meu Deus do céu. Tá, ela tá quase sendo derrotada. Me transformou em pedra. Ela também tá como pedra. Vai ser eu ou ela, vai ser eu ou ela, vai ser eu ou ela. Ai. E foi ela, galera. Boa. Agora eu tô com 20 haki's, cara. Ufa. Caraca, ó, minha vida, cara. Ah, hoje tá sendo um dia bem complicado. Ah, e eu também peguei aqui. Eu até esqueci de mostrar. O Diablo Jump V2, galera. Quero ver quanto de força dá. Dá força 5. Ele me dá 1 de força menos, mas ele me dá mais velocidade e mais jump boost. Vou ficar usando o Diablo Jump V2. Deixa eu regenerar também aqui minha vida, que eu tô só o bagaço, né, galera. Beleza. Mas agora que eu já tenho bastante fragmento haki, eu faço esse despertar haki do rei. E vou fazer aqui o haki do rei do Zoro. Até porque eu sou um espadachim, né? E se liga, rapaziada. Ai, não. Dropei sem querer. Olha o poder do haki do rei. Usei. Todo mundo caiu, cara. Isso é muito útil. Isso é muito útil. Deixa só minha vida regenerar, galera, que eu vou mostrar isso em batalha. Eu já até sei contra alguém que eu posso batalhar, mano. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar contra quem vocês acham que eu vou batalhar. Se você ainda não deixou o seu like e se inscreveu no canal, esse é o momento. Deixa o likezão aí, que vocês vão estar ajudando o PIRZ1007. Demorou? Finalmente encontrei nosso alvo, galera. E não, não é o Tom, tá? É o Odem. Só que antes de enfrentar o Odem, eu quero ficar um pouquinho mais forte. Só por precaução, né, galera? Até porque eu só sou nível 33. Tudo bem que é um nível bem alto. Mas eu vou aproveitar aqui e já fiz mais point up. Eu quero ver se eu chego pelo menos, é, no 35. Ótimo. No 35 eu já tô mais forte. Vamos ativar a minha fruta. Vamos ver se eu pego mais comida boa. Já vou até deixar os ataques que eu gosto aqui. Ativo o haki. E partiu, Odem. Partiu, Odem. Cai aí, meu parceiro. E tome dano. Tá, ele é muito forte. Quando ele usar isso, eu vou sempre ir pra longe dele, tá? Usa isso, tá? Usa isso também. Vou tentar dar o máximo de dano aqui no Odem. Beleza, ele tá ali usando esses negócios aí. Odem, minha espada é melhor do que a sua. Nossa, meu parceiro Odem. Que isso? Nossa, 80 de vida. Regenera. Tá, regenera e volta depois. Meu Deus do céu. Esse bicho é muito chato, mano. Mas já era, foi derrotado. Caraca, galera. Tá, o Odem é venenoso. Tem que tomar cuidado com ele. Tá, vou esperar eu ficar só com um pouquinho mais de vida. Na real, galera, eu vou meter o louco. Como é meter o louco? Passou, sai correndo. Beleza, passou. Saiu correndo. Tá, ele tá ali usando os poderes dele. Já taca essa bola de fogo. Errei. Usa isso. E já vou combar com isso. Nossa, e já regenera a vida. Tá, eu acho que dá pra ir, galera. Eu acho que dá pra ir. Faz aqui mais comida. E vamos Odem. Vamos Odem. Vamos Odem. Tá? Se minha vida estiver caindo, eu vou sair fora. Se minha vida estiver caindo, eu vou sair fora. Tá caindo a vida. Meu Deus do céu, mano. Que personagem roubado. Tá, ele tá correndo loucamente atrás de cima de mim. Eu consigo fugir. Requipa meu modo. E eu percebi que a minha fruta faz chover, galera. Esse é um probleminha. Tá, vamos comer essa sopa. Beleza, é a mesma esqueminha. Aqui do rei, dá a observação. E amassa. Amassa o Odem. Amassa o Odem. Uou! Derrotei o Odem, cara. Eu acabei de derrotar um Odem. Tem um zumbi querendo me derrotar. E eu peguei aqui a sopa de Odem quente. Muito boa. Ih, vamos tirar isso. Porque o que eu queria, galera, eu acabei de pegar quando eu derrotei o Odem. Que, no caso, é o laço de Odem. Usando o laço de Odem, eu fico com regeneração 3. Bom, galera, o nosso dia foi perfeito, né? Eu consegui o haki do rei, que é muito poderoso. Vocês viram pra que serve. E o haki da observação, que combana os dois, mano. Então eu fico invencível, cara. E a minha recompensa passou de 250 mil. É, o nome Crazy 1007 vai começar a ficar famoso no mundo dos piratas.